Um outro porquê, às vezes você tem medo e vergonha, é de travar, que está relacionado com esquecer, porque às vezes a pessoa trava porque está todo mundo olhando, às vezes a pessoa trava porque dá aquela sensação emocional do frio na barriga, fica totalmente gelada, com medo, tremendo, nervosa e trava. Então, são pontos que a gente precisa refletir, se realmente isso está atrapalhando o nosso desenvolvimento. Um outro ponto é que, às vezes a gente trava, ou às vezes a gente fica com medo e vergonha do que os surdos vão pensar. Então, às vezes a pessoa fica refletindo, o que será que o surdo está pensando? O que será que ele está refletindo, né, Kéber? É isso aí. Muitas das vezes a gente fica com essa vergonha ou com medo dos surdos, principalmente. Às vezes a pessoa até interpreta, né, quando não tem surdo. Ah, não tem surdo na igreja, mas eu vou interpretar aqui. E ela até consegue, mas quando tem surdo tem aquele bloqueio, porque, ah, o que os surdos estão pensando? Ou o que os surdos vão... o que eles vão achar da minha interpretação? Eles vão me julgar porque eu não sei. E eu tinha muito isso, isso acontecia muito comigo. Eu ficava sempre pensando, ah, o que eles estão pensando? Ai, meu Deus, será que eles vão julgar minha interpretação? Vai falar, ah, ela não sabe. Mas aí uma vez, chegou na nossa igreja, eu conto até uma história aqui pra vocês. Hoje um amigo nosso, ele veio aqui estudar no Brasil, fazer um doutorado, uma pesquisa de campo aqui no Brasil, relacionado aos costumes das pessoas brasileiras na igreja, né, enfim. E ele não sabia falar muito, muito pouco português, quase nada. E ele acabou se identificando e sentando ali com a gente no departamento de Libras, porque ele disse, depois ele aprendeu bem português, ele disse que as pessoas ali entendiam mais dele por conta de trabalhar com uma língua, né, e de fato foi mesmo. E ele falava muito mal português, e depois ele foi aprendendo, né, e a gente tinha muita paciência com ele, assim, de estar ensinando, de estar tentando entender o que ele estava falando, e depois eu comecei a refletir, né. Ué, ele falava outra língua, estava aqui, né, e às vezes ele precisava que a gente explicasse pra ele, e a gente teve paciência de entender ele, teve paciência de falar, às vezes, tentar falar na língua dele, tá, a pessoa não fala inglês, tá, às vezes tentar falar uma palavrinha ou outra só, é, tentando ali ajudar da melhor forma possível. E não é diferente na Libras, tá, é uma outra língua, e eu tenho certeza que o surdo, ele vai entender que você está aprendendo, que não é um processo fácil estar ali interpretando, tá, então é importante, como nós já dissemos nas outras aulas, que você fale pro surdo, olha, eu tô aprendendo, eu tô aqui na primeira vez, você tem um pouquinho de paciência comigo, podem me ajudar, tá, eu estou aqui aberta pra aprender, e essa troca, nesse momento, vai ser muito rica, porque eles vão entender vocês, eles vão se esforçar pra compreender o que você está dizendo, e eles vão te ajudar, é, que foi o que aconteceu comigo, eu tinha muita vergonha de estar interpretando lá na frente, e aí foi quando eu comecei, né, a interpretar, e aí os surdos me ajudaram, como eu disse nas aulas passadas. Então, pessoal, não fique, né, com medo, a gente vai dar algumas dicas aqui, algumas estratégias, pra você vencer esse medo, e se você continuar com esse sentimento de medo, de vergonha, existe alguma coisa que pode acontecer, né, Gisele, e a gente vai falar aqui pra vocês agora, tá? O que você acaba de assistir, é um corte do Clube 345, que são aulas de Libras no contexto religioso cristão. Se você tem interesse de assistir essa aula completa, clica no botão que vai aparecer aqui, ou vá em um de nossos perfis nas redes sociais, e procure o vídeo na íntegra. Espero que você tenha gostado desse corte, na aula completa tem muito mais esperando por você. Um grande abraço, e a gente se vê lá!